Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minha wishlist. Finalmente eu trouxe esse vídeo aqui, não é mesmo? Depois de ter falado sobre minha wishlist em vários vídeos aqui no canal, vou mostrar aqui o meu celular, como que eu me organizo, quais são os aplicativos, como que eu faço, por que eu faço e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu comecei a fazer essa wishlist alguns meses atrás, após a semana do Detox. Quem acompanhou a OneFlix aqui no canal viu. Era uma semana que eu estava em busca de um autoconhecimento, uma auto-organização. E aí eu comecei a acompanhar alguns canais da Bruna, da Shirley e alguns outros canais também, da Cacau. Elas fazem wishlist e aí eu resolvi fazer também, tem me auxiliado nesse processo. Isso já tem alguns meses que eu faço, no máximo 2, 3 meses e tem me ajudado muito. Eu tô aqui com o meu roteirinho pra não esquecer nada pra falar pra vocês. Então aqui tem 9 folhas, tudo roteirizado, pra eu não esquecer de nenhum detalhe e passar esse vídeo completo pra vocês. Wishlist é um termo gringo, nada mais é que lista de compras, então vou mostrar pra vocês a minha lista de compras, meus desejos, todos os produtinhos que eu tô querendo comprar. Bom, gente, vamos lá, vou explicar tudo pra vocês. A wishlist tem funcionado pra mim como uma forma de organização, até como um controle financeiro. Eu comecei a fazer ela depois daquela semana do detox, que eu tava em busca de uma evolução pessoal e tudo mais, como eu falei pra vocês. O fato de termos o celular à mão, pra mim ficou bem prático isso, então, por isso que eu resolvi fazer pelo celular. Tem gente que faz pelo escrito, né, manualmente. Eu prefiro fazer assim e também ter algumas opçõezinhas bem legais que eu vou mostrar pra vocês. Além de sempre nós anotarmos tudo, eu com o celular à mão, é algo facilitador. Então isso facilita muito na hora da gente ir em alguma loja e querer comprar alguma coisa e tudo mais. No geral, gente, vocês vão ver como que é bem prático, rápido e bem fácil. Além do mais de ser tão fácil assim, quando alguém chega e pergunta Ai, não, o que você quer de presente? Eu abro minha wishlist, vejo algum produto e passo pra pessoa. Isso evita muito e a gente acabar falando um produto, algo que a gente nem queira muito, sabe? Então antes de falar algum presente que você quer ou comprar alguma coisa, é interessante você vir dar uma olhada na wishlist, eu sempre faço isso. E é por isso que eu sempre anoto, porque aí eu sei que tudo que eu tenho em mente, eu anoto. E a gente acaba esquecendo, porque acaba sendo tantas coisas que a gente acaba querendo, não é mesmo? Vão, tá, desvendo na internet ou vendo alguma blogueira falando tão bem. E aí a gente acaba querendo tudo. Então é interessante a gente se programar pra isso, ver se realmente é o que nós queremos. Tem coisa aqui na minha lista que tá aqui, ó, há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer. E eu comprei? Ainda não. Preciso, preciso, mas ainda não comprei. Então é legal a gente se planejar e organizar por prioridades, que também é um fato importante que eu vou falar depois pra vocês. É satisfatório e é prazeroso fazer a wishlist. Prazeroso no sentido de, assim, vocês vão acompanhar na Melissa depois? É tão legal a gente fazer essa wishlist, porque é a mesma sensação como se a gente estivesse fazendo a compra, sabe? Eu pesquiso os produtos que eu quero. E também tem um ponto bem particular meu, assim, ó, não sei se com vocês é assim. Comigo, em relação ao financeiro, ter curto, eu acabava que não comprava as coisas pra mim. E também por não saber o que eu queria, sabe? Não sabia qual produto eu queria, qual marca, etc. Eu não sabia qual produto específico. E a wishlist tem me ajudado nisso também. Vou abrir aqui minha wishlist. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então eu vou colocar aqui pra vocês verem. Vou compartilhar. Tem aqui bastante produtinhos. Tem produto, como eu falei, que tá aqui há muito tempo. Enfim, vai ter foto, vai ter algumas coisas mais específicas. Eu queria falar também sobre alguns pontos que eu sigo antes de mostrar pra vocês os produtos. Eu sigo dois pontos, que pra mim não é regra, mas são pontos que eu sigo. O fato de ser muitas coisas que a gente quer ao longo do tempo, né? Nós acabamos esquecendo no decorrer do dia a dia, conforme o tempo passa. E às vezes a gente quer um produto e a gente acaba esquecendo. Então esse é um ponto. Tudo que eu quero eu anoto. Eu vou até deixar anotado aqui. Entre as coisas mais baratas, tipo, bem baratinhas, até as coisas mais caras, eu deixo ali também reservado. Porque eu tenho que me programar pra comprar. Eu não posso comprar uma hora pra outra, até porque eu tô mobiliando um apartamento, né gente? Então assim, tem que ter muita programação pra você não ficar sem dinheiro no final do mês. Ou até no início do mês já ficar sem dinheiro. O segundo ponto é organizar as nossas prioridades. Organizar tudo que a gente quer de acordo com as nossas prioridades. Tudo que é desejo, tudo que é necessidade mesmo. Então a gente deixa lá bonitinho e organizado. Então vamos lá, gente. O aplicativo que eu uso é o Notes, acho que assim que fala, Notes, da Samsung. Se não tiver esse aplicativo baixado, você consegue encontrar na App Store, Android, no iPhone, enfim. Vai ser sempre Notas ou Notes da Samsung. Mas no geral, todo celular vem pelo menos com um aplicativo de anotação. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, esses quadradinhos. E eu consigo dar cheque nele, que é muito legal e muito satisfatório, como eu disse pra vocês. Então eu recomendo vocês fazer pelo celular, porque é mais prático e a forma de organizar é bem mais prática também. Eu gosto de fazer pelo celular, porque ele tá sempre comigo. Eu entro numa loja, entro em algum lugar, separo os produtos que eu quero e tudo certo. Vou fazer um tour geral aqui pra vocês. Aqui eu coloco em cima todos, que são todos os produtinhos. Aí eu tenho alguns tópicos, eu separo em tópicos. Beleza, pele, cabelo, unhas e acessórios. Descendo aqui pra baixo, tem maquiagem, moda, bloco imagens, pra me auxiliar. Aí tem a aba do apartamento, canal e extras. O extras tem bastante. Estras são coisas mais aleatórias que eu quero. Então é tudo separado por categorias e eu adiciono fotos pra auxiliar em qual produto eu quero, qual cor, qual modelo, enfim. Ah, e falando sobre a personalização, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ali em cima tem aqueles três pontinhos e eu consigo mudar a cor de fundo, mudar a letra. Eu consigo mudar o jeito da página, como vocês podem ver. O fundo aqui da minha tela tá cinza, mas eu consigo deixar, por exemplo, uma foto. Aqui eu coloquei esse fundo. Então, um exemplo, eu coloquei um fundo marmorizado, que fica muito legal. Outro exemplo, olha só, essa foto mais diferentona também. Eu vou deixar esse fundo marmorizado aqui, que eu gostei de. Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que estão aqui na lista. Aqui na categoria Beleza, Pele, Cabelo, Unhas e Acessórios, eu tenho aqui a escova de cabelo Tingle Teaser. E aí eu coloquei o modelo que eu quero, porque tem vários modelos e eu ia acabar me perdendo. Então eu coloquei aqui essa daqui e também tem o valor e a loja que eu encontrei. Mini escova de cabelo pra bolsa, eu quero colocar na minha necessaire. Inclusive algumas coisas aqui eu já comprei. E aí, por exemplo, essa mini escova de cabelo, como eu já comprei ela, eu faço isso daqui, gente, ó. Eu dou esse chequezinho e aí ele fica arriscado. E depois, passa um tempinho, eu excluo ela daqui, eu apago. Eu gosto de deixar um pouquinho aqui pra ver que eu comprei e ver que eu tô conseguindo me organizar. E ver que eu tô conseguindo me organizar e comprar as coisas que eu coloquei aqui. Aí eu tenho vela aromática, que tá aqui, mas deveria estar lá em extras. Toca de cetim, daí eu coloquei, entre aspas, a Shopee, porque é lá que eu quero comprar. Escova secadora Filco, Soft Rose Gold. Esmalte top fosco, não tenho preferência de marca. Da Colorama, pétala transparente, outro esmalte. Outro esmalte da Colorama, chique pele, achei ele lindo, gente, um rosinho bem clarinho. Um outro esmalte, verde militar da Dylos. Óleo de rícino, protetor térmico pro cabelo, protetor solar da La Roche, esfoliante corporal. Esse esfoliante corporal eu já comprei, então eu dou mais um chequezinho. Hidratante da Granado pra cutículas. Amolecedor de cutículas. Amolecedor de cutículas eu também comprei e dou um chequezinho. Body Splash é um desodorante corporal Dream Jardim de Mistérios, da O Boticário, 200ml. Mini Kit da Salve. Eles são minis e a gente consegue levar ele pra todos os lugares. Aqui em maquiagem tem pó translúcido, da Playboy ou da Laura Mercier. Da Laura Mercier custa 60 reais, da Playboy custa 15, então eu coloquei essas duas opções aqui. Base pra pele oleosa, não sei qual marca. Corretivo da Natura. Primer, eu ainda também não sei uma marca específica. Delineador, também não coloquei marca específica. Aqui embaixo temos moda. Aqui em moda eu quero uma bota preta, cano curto. Sutinhas e calcinhas novas, confortáveis, né, de preferência. Bolsa da Zara é uma preta, ela custa 150 reais, ela é bem baratinha, mas eu teria que comprar e mandar trazer pra cá, então isso me impede muito de comprar algumas coisas. Camisa gola alta, tem na Zara também, ela tem umas golas altas, assim, elas são meio cavadas, eu acho linda. T-shirts básicas, branco e preto, eu coloquei um modelinho aqui e uma sainha, um short também que eu achei interessante como inspiração. Alça de couro fake, top cropped branco e preto básico, alça fininha, então eu quero essas aqui, deixa bem modeladinha aqui o busto. Coloquei uma foto de inspiração dessa menina aqui. Vestido preto básico, inclusive eu tenho aqui algumas fotos de um vestido preto básico, eu só não adicionei aqui, mas eu tenho, salvo. Eu pego as imagens tudo no Pinterest, tá, gente? Então eu pesquiso lá, vestido preto básico, aí aparece alguns lá, eu salvo. Meia branca, preto e cinza, né, gente? Eu tô sem meio. Conjunto de moletom, mas parte de cima é cropped, então moletomzinho. Blazer branco, eu coloquei duas opções de inspiração, imagens do Pinterest também. Aqui eu também anotei cinto fino da Gucci réplica, né, gente? Porque o original custa em torno de 3 mil reais. Aí tem esse sandalinho rasteirinho pro dia a dia, pra sair básica. Daí eu coloquei aqui uma inspiração que eu acho muito bonitinha esses modelos mais abertos. Máscara da Renner, que são umas máscaras muito bonitas. Então, gente, ela tem branca, preta e bege. Falça jeans, pantalona, larga e curta, eu acho que aquelas white leg, acho que assim fala. Mule preto básico, aí eu tenho aqui sugestões de lojas, Constance, Ousara. Eu tenho aqui também os exemplos que eu achei bonito. Aqui eu coloquei também tricô, coloquei a imagem que eu gostaria. Tricô, gente, isso aqui é um tricôzinho, mas eu queria um mais claro, sabe? Pijama de cedo, eu coloquei aqui três opções. Tem um rosinho branco e o preto, acho lindo e acho chique esses daí. Deve ser muito confortável dormir com eles. E aí você dorme e acorda pleno, eu achei eles lindos. Aqui na categoria AP, que é do apartamento, tem um mop, um mop que eu quero, ele é da Havan. Cortina grande, branca com blackout para quarto casal. Aí eu coloquei a loja Havan. Persiana para cozinha Havan. Cortina grande, branca para closet barra estúdio. Clara ou branca. Esse modelo que eu quero, eu vou lá para o meu closet barra estúdio, que eu vou fazer lá no apartamento. Aí tem dois varões também para cortina, são dois cabos. Aí eu não sei bem como que se chama. Eu coloquei dois cabos porque aqueles que são dois varões, eu coloco blackout e aí a outra eu coloco um tecido mais fininho, sabe? E aí lá do meu estúdio eu vou querer fininha mesmo, porque eu não quero lugar escuro, quero lugar claro. Jogo de panela hipergortado, que é uma loja aqui da minha cidade. Encontrei, né? Ou também tem como encontrar pela internet o jogo de panela que eu quero. Uma torneira gourmet para cozinha, eu encontrei no mercado livre. Papel de parede para cozinha, eu não sei qual ainda, qual modelo, qual marca, etc. Uma geladeira, né gente? Que seja geladeira. Pratos brancos grandes, eu tenho dois, só que eu preciso comprar mais. Jogo de copo, eu coloquei específico aqui. Liso com leves ondulaturas, eu coloco bem especificado, gente. Tapware para alimentos térmicos, eu peguei inspiração na internet. E na internet também vende, o mercado livre é capaz de vender, acho que não funciona também. Aspirador de pó. Aí a categoria canal aqui, eu coloquei uma câmera que é não power short, acho que assim que fala. Série G7X Mark, LI compacta, cor preta. Aí quando eu comprar a câmera, eu preciso de uma necessária para a câmera. E eu vou precisar de um cartão de memória de 128 GB ou mais. E bateria extra também. Então assim, essas coisas são caras, né gente? Esse aqui está aqui há muito tempo. E temos aqui extra. Elástico para treino funcional, isso aqui está uma eternidade aqui. Mala para viagem, tamanho M, talvez. Eu quero da cor rose gold. Necessaire para viagem, necessaire para minha bolsa. Eu tenho umas aqui, mas são bem velhinhas, eu tenho umas novas. Necessaire para maquiagem. Verloque Pandora, suporte para notebook, aquele suporte que deixa desinclinado. Para mim que trabalho com a internet também, na hora da edição me facilita muito. Kit de pincel, barro boleador para fazer as unhas. Então aqui eu peguei algumas ideias da internet. Carregador de celular, porque o meu queimou e eu estou precisando. Eu estou usando o do Anísio. Organizador de fio para fone. Copo de silicone retrátil, aí eu coloquei aqui a opção. Que é aqueles que fica bem compacto. Panuto de inox, né? A natureza agradece. E o meu gosto também. Potinho fofo para pôr meu removedor de esmalte. Aí um suporte para algodões, para maquiagem. E outro suporte para algodões, para as unhas. Caixa para pôr os meus esmaltes, que o que eu tenho aqui ali é bem feio. Se vocês quiserem, eu posso fazer o tour mostrando tudo que eu tenho para fazer as unhas. Aí um vaso branco ou transparente para pôr a catarina. Para quem não sabe, a catarina é uma flor. E aí eu também preciso de uma carteira nova. Chaveiro para o carro. E o suporte de espelho para o carro. Que eu vim no TikTok aqui como inspiração. E é isso, gente. São esses todos os produtos que eu quero comprar. Inclusive, eu poderia deixar anotado aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês como que é o que eu faço quando eu vou anotar. Eu coloco aqui o marcador na última palavra. E eu dou um enter e adiciono o produto que eu quero. Por exemplo, eu quero mouse sem fio. Que eu quero. E aí eu coloco aqui. E deixo, né, gente. E é isso, gente. No geral, é basicamente isso. Como que eu me organizo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, que é muito importante. Compartilhar esse vídeo com alguma amiga que também tem interesse em fazer o estiliste. E me siga lá no Instagram, que é arroba namornaolandine. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau.